No vídeo passado, nós falamos sobre a ferramenta da Microsoft Query e eu falei para vocês que tem uma situação em que pode acontecer um erro. Então, eu vou explicar nesse vídeo por que esse erro acontece e como que a gente resolve o problema. Dei uma olhadinha que nós temos aqui uma outra tabela que é de onde nós vamos fazer a importação. Essa minha planilha, ela não tem cabeçalho. Esse fato de não ter cabeçalho faz com que a ferramenta da Microsoft Query não reconheça a minha planilha em si para poder fazer a importação que eu preciso. Então, vamos ver como que essa situação vai ficar. Vou fechar aqui, vou para uma planilha em branco. Então, eu vou clicar em dados de outras fontes, Microsoft Query. Vou clicar em Excel. Estou passando rapidinho porque a gente já viu isso no outro vídeo. Quem não viu ainda, dá uma olhadinha no card que eu vou deixar aqui para vocês. E aí, ele mostrou aqui o erro. Esta fonte de dados não contém tabelas visíveis. Vou dar OK. Não tem nada aqui sendo mostrado para mim. Vou clicar em Opções, vou marcar a tabela do sistema e vou clicar em OK. Ele vai mostrar para mim agora aquela planilha que estava sendo oculta. Vou clicar no sinal de mais e aqui eu tenho uma outra questão. Como eu não tenho cabeçalho, ele pegou a minha primeira linha de registro mesmo e colocou aqui como referência. Então, eu vou escolher o que eu quero a partir de um registro mesmo. Então, eu preciso saber o que significa cada um desses registros. Vou clicar aqui em Cliente, que eu quero o nome do cliente. Eu vou clicar aqui no Estado e vou clicar no valor, que é o valor do frete que eu quero utilizar. Vou avançar. Não vou aplicar nenhuma filtragem aqui. A gente já viu isso no outro vídeo, então não vou repetir. Eu tenho a parte da classificação que a gente também viu no outro vídeo. Não vou repetir aqui. Vou avançar. Aqui eu tenho aquelas duas opções. Se eu clicar aqui para editar, ele vai voltar naquela parte para eu editar a minha consulta em si. Eu não quero fazer isso. Eu já vou retornar direto, porque é exatamente isso daqui que eu quero. Só extrair esses dados. Vou concluir. Vou escolher o que eu quero para o A1 mesmo e vou dar OK. Estou fazendo aqui bem rapidinho, só para vocês poderem ver a situação do erro em si. Está certo? E como que a gente corrige. O restante, como que funcionam os outros itens, a gente já viu no vídeo anterior. Então, dei uma olhadinha. Ele extraiu para mim as informações. E aí, eu tenho um segundo problema. Que aqui, no caso, ele está considerando o meu registro como sendo um cabeçalho. E ele não é um cabeçalho. É um registro mesmo em si. E eu preciso tirar ele daqui. Então, a gente insere uma nova linha aqui. Copia o que a gente precisa. Cola aqui embaixo, que ele já vai modificar para vocês. Já vai fazer adequado para o que precisa. Aqui, é só a gente jogar ele para ficar no cantinho. Está igual aos outros. Para ele poder encarar com uma numeração. Se vocês colocarem aqui para contábil. Vou colocar aqui CTRL, SHIFT, setinha para baixo. Se eu colocar ele para contábil. Observem aqui que mesmo ele está no formato de contábil. Ele continua mostrando o número sem o R-cifrão. O que eu aconselho para vocês, seja mais rápido. É vocês virem aqui em cima, colocar para geral. Deleta o conteúdo. Põe 8,53. E depois configura ele para contábil. Ele vai voltar e vai aparecer para vocês no formato de contábil em si. E aqui em cima, vocês coloquem os nomes que vocês realmente querem. Estado e frete. É isso pessoal, é assim que a gente corrige esse nosso erro. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer a importação de dados do Axis. Usando também a ferramenta Microsoft Query. Até lá. Tchau. 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 Tchau.